E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um café dialético. Estava com saudade de fazer esse quadro aqui com vocês. Aconteceram muitas coisas durante esse tempo. Vocês estavam me vendo aqui no YouTube, né? Vocês estavam me vendo aqui produzindo conteúdo, fazendo live. Poxa, vocês estavam me acompanhando, mas essa é uma questão importante, porque às vezes a gente nem sabe o que acontece por trás. Lembra que eu falei aqui, é uma frase que eu tenho falado muito, é além dos stories, você está bem? Eu posso dizer para vocês que eu estou bem hoje, mas eu estou me recuperando de algo que foi bem difícil nos últimos dias. Eu tive algumas crises, assim, sabe? Foram bem complicadas. É, eu pensei agora, veio um pensamento agora, tipo... Vou deixar de gravar o café dialético. Mas não, vamos seguir. Talvez eu não queira fazer por muito tempo esse vídeo, mas é porque às vezes vem uma reflexão do nada, assim, por que você está expondo isso na internet? É porque eu sempre expus. Vocês sabem que eu sempre tenho exposto. Tudo que acontece comigo eu exponho mesmo para vocês, e isso tem me ajudado. Eu confesso, o pessoal fala, ah, você não pode expor, você fica falando de você na internet e tal. Mas, gente, o café me ajuda, sabe? O café dialético me ajuda a elaborar meus pensamentos, a construir meus pensamentos. E acho que, desde o momento que eu me abri na internet, muita gente legal veio me ajudar. Eu falei alguns meses atrás, há uns três meses ou mais, acho que mais, uns quatro meses, que eu tinha parado de tomar meus medicamentos. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, não é que eu tenha um diagnóstico de transtorno bipolar. Não é isso. A minha psiquiatra fala para mim que ela prefere não tratar com um diagnóstico fechado. Trata pelos sintomas. Quando eu estou muito nervoso, eu vou lá e trato, ela me medica com aqueles sintomas. Quando eu estou muito ansioso, quando eu estou descontrolado, de alguma forma. Então, a gente nunca trata com aquela, sabe? Coloca aquela carapuça do transtorno bipolar. E eu gosto muito disso. E aí, eu estava muito bem. Estava super tranquilo. E ela falou para mim, ó, pela primeira vez, a gente vai retirar o medicamento. Com ansiedade e tal. E a gente parou. Retiramos. Foi... Foi tranquilo. Foi legal dos primeiros dias. E eu fiquei feliz. Nossa, é um grande avanço. E foi, de fato, um grande avanço. Só que muitas coisas têm acontecido na minha vida. E aí, eu não vou expor tudo. Acho que eu não devo. Mas muitas coisas têm acontecido na minha vida. Como você sabe, coisas boas, tá? São coisas boas. É bom que se diga isso. E que são coisas que são escolhas minhas. Escolhas da minha vida. E que eu quero levar para frente. Porém, o que que vem acontecendo é que toda mudança, transformação, você precisa passar por um processo de adaptação. Então, há quatro meses atrás, três meses atrás, eu tinha uma rotina X de acordar cedo, fazer meu trabalho, viver sozinho. não conversava com muita gente. Hoje, eu não vivo mais sozinho. Vocês sabem disso. E é uma escolha. É o que eu quero. E está muito melhor do que antes, na minha opinião. Eu estou muito mais feliz do que antes. só que demanda adaptações, demanda mudança de horário, às vezes. E eu estou feliz com isso. Só que, às vezes, a gente precisa gerar, mudar a chavinha, inclusive, na cabeça. o que que eu fazia antes sozinho, eu já não faço mais sozinho. Certo? E com isso, veio também o crescimento do canal Parabólica. Com isso, veio também, por conta de ideias nossas, que o canal agora, eu não atuo sozinho no canal, às vezes vocês não veem, mas vocês sabem quando o Marília está ali atrás, inclusive nas nossas lives e tal. Veio a ideia de construir muito mais conteúdo, veio a ideia do Desempaca, veio um monte de ideia, quase todo dia tem vídeo aqui no canal, a gente está fazendo a História da Arte por Enem, estamos trabalhando a quatro mãos, e isso está muito bacana. Eu estou muito feliz com isso, acho que é o que eu queria para o canal Parabólica, mas aumentou a carga de trabalho aqui. E eu tenho trabalhado muito, então, assim, eu tive alguns episódios de muita ansiedade, porque a gente foi viajar há umas quatro semanas atrás, vamos para a cidade dela, no interior de Minas, e eu descobri, assim, alguns meses atrás, na verdade, eu descobri, não, eu sempre tive esse problema, queria saber se alguém aí tem esse problema também, eu tenho problema com viagem, porque eu não gosto de viagem, não é medo de viagem, eu não tenho medo de viagem, mas eu fico assim, na semana antes da viagem, seja viagem de carro, ônibus, avião, qualquer coisa, tá, eu fico muito ansioso, ao ponto de não conseguir me controlar, eu fico muito nervoso, eu fico assim, nossa, vou ter que deixar o Woody e o Han no hotelzinho, eu fico desesperado de deixar eles no hotelzinho, de não ficar podendo ver eles todo dia, mas tudo isso, na verdade, são meio que justificativas para poder tapar o problema que está acontecendo comigo, sabe, porque eles já ficaram várias vezes no hotelzinho e sempre é tranquilo, estou tomando um expresso hoje, né, então tudo isso são pontos assim, né, e quando eu vou, a viagem, depois fica tudo tranquilo, a questão é o anterior, é a ansiedade que vem antes, e aí eu comecei, acho que estava a carga de trabalho muito grande, sei lá o que foi, gente, eu não consigo viajar, eu tenho muita trava com viagem, eu não consigo, ah, mas se fosse uma viagem de férias, talvez fosse diferente, tem quanto tempo que eu não faço uma viagem de férias, sabe, uma viagem de, ah, vamos descansar um pouco, tem, assim, sabe, de, vamos para a praia, não faço isso há muitos anos, se é que eu fiz alguma vez na vida, eu acho que eu nunca fiz isso na vida, você para a pensar, esse é um outro assunto, eu nunca tive uma, eu nunca fui viajar, por prazer, na viagem de férias, eu nunca fui, assim, na vida adulta, nunca fui, e aí isso faz a gente pensar, estou pensando agora, porque, por exemplo, a gente está, estou aqui no YouTube, e a gente não descansa, sabe, é o tempo todo produzindo, e aí, ainda mais essa semana, eu estou tentando organizar os pensamentos, tá, essas semanas, agora, a gente está fazendo revisões para o Enem, de filosofia e história, até o Enem, eu quero deixar claro de novo, é o que eu quero fazer, é o que a gente quer, porque aí isso atinge um público bacana, ontem a gente fez uma live, de revisão de filosofia socrática, aristotélica e platônica, e foi muito legal, essas lives tendem a aumentar conforme o Enem vai chegando, sabe, e isso ajuda para o crescimento do canal, vai ter agora uma manhã, quarta-feira, sobre Grécia e Roma, só que, é o peso, sabe, dá uma responsabilidade muito grande, que eu tenho que estar ali e tal, e isso, às vezes, no momento, quando você tem muita coisa fazendo, te tira do eixo, às vezes, sabe, eu estou me colocando no eixo, eu tive consulta, eu falei assim, em um determinado momento, eu falei até para a Marília, eu vou abandonar com o tratamento, eu não consegui, eu não consegui ter sessão de terapia, essas semanas, fiquei com muita vergonha, mas eu vou voltar hoje, inclusive, vou conversar com ela, mas na, tive consulta com a psiquiatra, na semana passada, porque mesmo que os consultos eram de dois em dois meses, agora vão ser de um em um mês, eu, eu falei, relatei tudo isso que eu estou falando para vocês, mas com mais detalhes até, porque se tratava de uma profissional de saúde mental, e aí a gente voltou com medicação, já tem alguns dias já, mas, inclusive, medicação que eu tomava lá atrás também, então, estou tomando alguma medicação a mais dessa vez, e eu estou sentindo que está melhorando, sabe, eu estou sentindo que eu estou melhor agora, mas no eixo, tanto é que eu estou conseguindo gravar o café dialético, não sei se vocês perceberam, tem umas três ou quatro semanas, que não existe, não tem café dialético aqui no canal, e o motivo foi esse, eu estava, eu conseguia falar da, da, de matéria, de conteúdo, porque é o trabalho que eu sempre realizei, mas eu não estava conseguindo falar um pouquinho sobre mim, então, eu estou conseguindo agora, porque as coisas estão melhorando de fato, está tudo bem, tá gente, eu queria saber, inclusive, curiosidade, se vocês tem esse negócio com viagem, ou com alguma outra coisa também, que às vezes tem pessoas que tem, ah, eu tenho isso também, só que com um outro negócio, sabe, eu tenho muito problema com viagem, e, eu juro para vocês, assim, pode parecer muito engraçado para algumas pessoas, mas, e aí, assim, na hora que eu falo, não, tem que viajar, tem que viajar, está chegando perto, eu me jogo na cama, eu me cubro com o cobertor, com o edredom, coloco a cabeça debaixo do travesseiro, e eu quero ficar naquele mundinho ali, e, fica mesmo de fato em posição fetal, sabe, eu fiz isso algumas vezes, e fico ali, assim, e aí começo a chorar, e falo, não, não quero, não consigo, não consigo, a gente teve duas viagens aí, recentes, uma eu não consegui ir, de última hora, a Maria entendeu, sabe, ter uma companheira que entende, é muito importante, porque ela também tem as questões dela, e eu preciso entender também, e, dessa vez, agora eu fui, na última viagem, eu consegui ir, mas eu, deu um escândalo aí, antes, mas eu consegui, na hora que entra, vai, sabe, aí me deu, a gente foi de ônibus, né, me deu um dramim, pra dormir, e eu fui, né, e na volta foi tudo super tranquilo também, mas, assim, é que viagem, viagens pra mim, condição longa, e cansativa, até de avião, tá gente, é, pra quem é alto como eu, sabe disso, essas viagens, elas sempre são doloridas pra gente, eu tenho isso também, sabe, eu sinto muita dor, ah, mas a gente foi em ônibus leito, mas mesmo assim, dói, sabe, é difícil, pra quem não sabe, eu tenho 1 metro e 86, esses dias eu encontrei, ah, duas pessoas na rua, assim, que me reconheceram, uma delas falou assim, nossa, eu tenho, eu tinha noção de que você era muito, acho que foi o Arthur, foi aqui na rua de casa, inclusive, se você estiver vendo o vídeo, um abraço, acho que Arthur, né, que chama, falou assim, eu achava que você fosse mais baixo, eu falei, eu sou alto, eu tenho 1 metro e 86, mas não é só por isso, a questão da viagem, eu, é um negócio que eu, que eu tenho esse tabu, assim, sabe, eu tenho dificuldade, e aí eu começo a inventar um monte de coisa em volta, inventar não, eu começo a pegar, tipo, o negócio dos cachorros, ah, eu tenho muito trabalho pra fazer e tal, mas tudo isso pra tentar fugir, nessa questão da viagem, e eu sempre viajei, né, eu sempre encarei e tal, mas, esses tempos eu acho que estavam mais difíceis pra mim, acho que foi por causa do, desse teste que a gente fez, assim, tomar remédio e tal, então, eu quero que você saiba que eu estou voltando aos eixos, né, mas a gente tem produzido muito conteúdo mesmo no canal, sabe, olha só, eu acabei, eu comecei esse café dialético pensando assim, eu vou desligar a câmera, não consigo, e não vou gravar o café dialético, mas eu falei, não, vou deixar, vou deixar, vamos gravar, vamos gravar que eu quero falar isso, o pessoal sempre me ajudou, desde o início, é, a carga de trabalho está muito alta mesmo, sabe, ah, mas você trabalha em casa, eu sei, mas, às vezes, é a cabeça que não está, não está conseguindo organizar as coisas, mas a gente vai indo. Eu acho que era isso que eu queria falar, gente, acho que esse café dialético foi rápido mesmo, mas eu queria abrir a câmera, eu quero falar um pouquinho mais desse assunto, aprofundar um pouco mais também, trazer a Marília aqui para falar um pouquinho das questões dela, apresentar ela para vocês, que eu acho que é muito importante também, o pessoal da live aí já fala com ela, ela moderna o nosso chat, e é isso, eu vou ficando por aqui, então, eu amo vocês, é de coração, grande beijo, fui! E aí, Obrigado.